Está preso aqui na delegacia de Epitassolândia um argentino. Ele é acusado de matar sua própria esposa na cidade de Boa Vista, em Roraima. A mulher era venezuelana. O delegado Carleço Nespoli conversou com a nossa equipe de reportagem e falou dessa ação policial. Bom, isso aí foi uma prisão efetuada por agentes da Polícia Federal. Lá no posto da Polícia Federal, lá em Assis, Brasil, esse argentino estava tentando dar entrada no país. Os policiais federais, a fazerem uma verificação no sistema, constataram que possui um mandado de prisão em aberto pela Justiça do Estado de Roraima. Em pesquisa mais minuciosa, foi constatado que esse mandado de prisão diz respeito a um homicídio de uma mulher que, segundo informações, estaria grávida. E esse argentino seria o autor ou um dos autores. Não temos mais notícia, né? Tendo em vista que a investigação é da Polícia Civil lá de Boa Vista, Roraima, delegacia de homicídios. Então, esse pessoal aqui foi presa, foi detido, foi encaminhado aqui à delegacia. E daqui nós vamos fazer o encaminhamento ao presídio Francisco de Oliveira Conte e também comunicado à autoridade judiciária e à autoridade policial de Boa Vista, Roraima, para que eles tenham conhecimento que a pessoa está aí e já apta a responder eventualmente ao processo de homicídio lá naquele estado. Uma acusação de sua pessoa que poderia ter matado sua esposa allá em Roraima, você confira alguma coisa sobre isso? Não, não sou do avogado. Só do avogado? Sim. Então, abrindo espaço para o povo poder defender as acusações. Se quiser falar, não há problema. Meu abogado, eu tenho defesa, mas eu tenho meu abogado. Eu estava chegando hoje aqui em Atenção Brasil. Você sabia que havia um mandado de prisão para você? Não. Não sabia? Não. Passou quanto tempo lá no Reino? Uns dois meses. Dois meses? Sabia que havia acontecido com sua mulher? Não. Não? Não, porque ela voltou com seu ex-marido. Ah, seu ex-marido, então. Para o chico. Estava pretendendo ir com a cidade aqui no Brasil. Queria ir? Queria para onde ir aqui no Brasil? Não sei, Porto Verde, por aqui, mano. Ah, Rondonho? Porto Verde. Rondonho. Já falou com seu abogado? Não. Não está esperando? Não, não tenho. Aqui na defesa... Defensoria pública, cá, né? Defensoria, não? Ah, tá. Só sacar uma foto. É isso. Da Delegacia de Epitácio Holândia ao Meandrade para o Gazeta Alerta. A gente vai depressing TV each other! Não tem uma foto! Somos capit greenhouse, não tem uma foto aqui. Não tem uma foto ali. Obrigado.